Música Pecuária foi a principal responsável do desmatamento da Mata Atlântica. Música Isso eu acho que é um sinal importantíssimo para o homem repensar a questão da alimentação. Música Uma questão de vida. Em sete anos, dobrou a produção mundial de carne. O cenário de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta. Isso é absolutamente indiscutível, você não pode discutir isso. Das maiores torturas que se pode fazer para um ser vivo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti